e aí galera tudo bem com vocês eu vou testar aqui um aplicativo muito bacana um aplicativo de de máscara né msq rd tem aqui olha só rapaz que maneiro parece real em você tá vendo aí tem várias máscaras parece real cara na moral e agora tô com o bonzinho e isso agora está aí e aí galera tudo bem com vocês vamos fazer agora uma game play esse aplicativo é um aplicativo grátis está no google play né e tá lá de graça vamos testar mais um e aí galera tudo bem com vocês vocês viram o tarzã por aí não viram o tarzã por aí não e cadê minha banana eu quero minha banana 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 ai ai isso aqui é muito gay cara muito gay isso aqui e aí galera beleza partiu 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 vamos pegar aquelas cachorradas vamos comer elas com ração e aí galera aqui é o osama bin laden tá ligado vou fazer um terrorismo agora partiu partiu show de bola e esse aqui vamos ver esse aqui agora as dollie trilé trilé demais ou ira caraca isso aqui ficou mais lindo caraca muito legal velho E esse aqui? Caraca, velho. E aí, beleza, galera? É o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se liga no meu bigode. Maneiro, né? Maneiro. Vamos lá então, vamos ver esse. Nossa, que gato que eu fiquei, cara. E aí, galera? Eu sou o Gusto da Coca-Cola, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É, olha só que legal. É isso aí, galera. Aqui é o seguinte. Deixa eu pensar qual era. É, tô bonitão, cara. E esse? Esse é o Ivel. Esse aqui é desenho. É isso aí galera Essas são as máscaras Que tem aqui no aplicativo Esse aqui é um aplicativo de filtro Você pode fazer vídeos e outras coisas É grátis Está no Google Play E é isso aí galera Se inscreva no meu canal Dê esse like Isso ajuda Isso ajuda na divulgação do vídeo Então se inscreva no meu canal Se inscreva aí embaixo Aí embaixo E aí Valeu galera Valeu 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 Lalalalalalalalalala E aí